A Receita Federal abre a partir desta sexta-feira a consulta a lotes de restituições do imposto de renda de 2012 e de anos anteriores. O valor é recorde e deve aquecer a economia. E para consultar os valores, os contribuintes vão poder contar com um novo aplicativo de celular e tablets. É o maior lote de restituições da história, 2 bilhões e meio de reais. Desse total, 2 bilhões e 400 milhões se referem ao primeiro lote do imposto de renda da pessoa física de 2012 e o restante, 98 milhões de reais, a lotes residuais de 2008 a 2011. Ao todo, 1 milhão e 885 mil contribuintes vão ser beneficiados. Os idosos têm prioridade. A Receita também lançou um aplicativo para tablets e smartphones. Agora vai ser possível consultar de qualquer lugar informações sobre o CPF e a restituição do imposto de renda da pessoa física, por exemplo. O aplicativo já está disponível para download e é gratuito. A Receita está sempre buscando aprimorar sua relação com o contribuinte, oferecendo novos serviços, novas comodidades para que o contribuinte possa interagir com a instituição. E temos intenção de ampliar esses serviços que estão sendo oferecidos a partir de hoje, já estão disponíveis para o contribuinte poder usar o seu smartphone ou seu tablet para se relacionar com a Receita. O nome do aplicativo para busca é Pessoa Física. Basta baixar, digitar o número do CPF e ter acesso aos serviços oferecidos pela Receita. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte também pode acessar a partir desta sexta-feira a página da Receita ou ligar no Receita Fone.